O Freitas tem que investigar tudo sobre os respiradores. Eu já falei aqui, Freitas, não tem problema nenhum. Inclusive a Prefeitura entregou toda a documentação para o Ministério Público. Nós não temos nada a esconder, o processo é exatamente esse que eu acabei de responder para o José Felipe Freitas. A Prefeitura só comprou 30 respiradores a 4 mil reais, são respiradores mecânicos. Quem conhece o sistema de saúde é um mecanizado, que ajuda, tem ajudado. Mas foram os únicos respiradores que a Prefeitura comprou. Tentamos comprar, nós e o mundo tentamos comprar. Só que devido à procura, o mundo inteiro atrás de respiradores, a empresa que nós tentamos comprar não nos entregou. Foi isso que aconteceu. Mas toda essa documentação nós entregamos ao Ministério Público. Porque nós não temos nada a esconder de ninguém. Porque eu confio na equipe da Secretaria de Saúde, a equipe que conduziu todo esse processo. Confio muito, muito mesmo. São pessoas honestas, corretas e que têm trabalhado muito para salvar vidas em Naraquara. Essa é a verdade.